Começando novamente, uma salva de palmas, 90 segundos de scratch pra DJ Gil Marques. Uou! E aí 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 De fato eu acho que teu parto foi anal. Você nasceu porque o aborto ainda é ilegal nim Wow! Fabinho B.W. Guibirão Guibirão Fabinho B Mofoca W Yeah Defendendo o título De 2016 No cinturão Ele vai ter 90 segundos No primeiro round agora no scratch Salva de forma pra DJ Fabinho por favor Fabinho BW Pô Bidu trouxe mais van que você Enfim 90 segundos De scratch Pra DJ Fabinho BW Me freguês voltou Me freguês voltou Me freguês voltou Me freguês voltou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um pãozinho e dois litros de leite, por favor. Aguarde na fila, Fabinho, porque o freguês da vez é o Gil Marques. Freguês, 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 freguês. Ai, shit! Cadê o Pão? Esse é o Guibirô Master, hein? Guibirô! Guibirô! Ai, 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 ai. Parece que o campeonato tá começando agora, sem tirar, viu? Porque tá foda. Vamos. Meu Deus do céu, mano. Holy shit. Vamos aproveitar aqui e agradecer Laboratório Fantasma, Kronik, anti-doping. Vai dar uma respirada depois dessa, né? Custom Tech, SDS, Arame Records, Dumb Case, Rap Nacional, Next Sound. Vamos lá? E, 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 e. E, 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 e. E, 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 e. A pilha falhando. Matilha Cultural, Gringos Records, Estilo Loco Bags, Loja Kings, Guadalupe. E, meu mano, meus manos, da Promo Only, Célio Marquinhos. Certo? Mais alguém? Big Ed aí que vai chegar com o corte. Tem mais aí de momento? Tatuagem tá aqui, Xamã Tatu. E aí? Gil Marques, preparado, irmão? Vamos lá. Segundo round, batida. Puta, essa daí foi, puta, cara. Foi pânico, hein, mano? Bazim. Puta, o bagulho foi louco, mano. O Isaac tá chamando, e aí, Isaac? Traz seu microfone, tem que trocar a bateria dele. Ok, vai ser difícil eu levá-lo até aí. O Zulu tá levando. Depois. Vamos lá. 90 segundos. Peraí, peraí. Aí, voltou, voltou, voltou o cronômetro. Agora vai. 90 segundos de batida pra DJ Gil Marques. Mocorombo, make traffic de ser um chefe, mas é um camundongo. Sente a minha butina com peso na face, cretina e leva um tombo. Mocorombo, quebra, odcins. Mocorombo. Tchau. 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 90 segundos de batida pra DJ Fabinho BW. Tchau. Tchau. Se é pra falar bosta, fale bem longe da gente. Fabinho BW! Isso é porque essa semana ele falou assim, eu não estou treinando, estou sem tempo. Imagina se tivesse, né? Toda amiga de DJ é essa, né, cara? Incrível. É difícil. Eu também dou umas 10. É difícil. Ei, ei. Ô, Fuliz, você fica quieto. Lembrando, Gilmaki Zoom, Fabinho BW 2, certo? Vamos lá. Difícil, gente. Oferecimento de Mesbla, Mapping, só os clássicos, hein? Arapuã. Arapuã. Bamerindos. Qual mais? Não vai ficar... Loja 100. É nossa, eu tenho ainda. Banco Real... Super Elé... Super Elé... Jumbo Elé... Jumbo Elé, troca a mão. Mapping, gente do céu! Geral é clássico Dominó móveis Buri, alguém lembra Buri? Buri, mano Acho que é só no teu bairro, pô Tamacavi é clássico também Sempre Toshiba Enfim Vamos, jurado, vamos, vai Lances Mirabel Galera Vamos lá Jurados Cadê o Bidu? Já tá por aí? Cadê o Bidu, gente? Tá ali, ó, a garrafinha ali, ó Então, vamos lá Quem vai enfrentar o Bidu na final? Bidu Eu tô louco Mistakes Perdão, perdão, perdão Perdão, perdão Não, eu, mano, eu tô Lembrando Um e dois, hein? Vamos lá? Jurados 3, 2, 1 Fabio BW Salva de palma pra Fabio BW Salva de palma Salva de palma pra Gil Marques Certo? Finalista Soco na Gangrena 2017 Muito obrigado DJ Bidu Please E aí, ninja O BG Do patrão do Eric lá Aquelas instrumentais Fim de palma pra Gil Marques Se inscreva Se inscreva Ajuda Ajudas mailbox